Olá amigos do Bom Dia Meu Norte, hoje com total exclusividade você vai acompanhar a partir de agora uma entrevista exclusiva com o prefeito de São Julião, no caso, claro que a gente vai tratar do caso do ex-vereador Emílio e durante os últimos dias ou precisamente nas últimas 48 horas o nome do prefeito tem sido citado por parte das autoridades e não se fala em outra coisa a não ser no envolvimento, no possível envolvimento do prefeito José Nessim, que está aqui com a gente, do PT, vereador três mandatos seguidos e agora prefeito. Reeleito. 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 Bom dia prefeito, como é que tem sido as suas últimas 48 horas? Bom dia Elson, bom dia ao Piauí, hoje se tornou a dimensão do Piauí, bom dia ao meu São Julião. Lele, meu sangue, é... não é só as 48 horas, Elson. É desde o acontecido que nós a gente vem passando pela situação difícil, difícil para mim para minha família, para meus amigos ter que estar toda hora conversando, explicando que a gente não está envolvido nessa história. Qual era a sua relação com o Emílio? A relação do Emílio, eu fui candidato a vereador em 96, ele era o candidato a prefeito. Desde lá que nós temos um relacionamento político intenso, de amizade grande. Por exemplo, no último mandato, no mandato passado nosso, ele indicou ao secretário de saúde. Então a gente convivia junto, direto. Todo dia ligava para mim, quando a gente não estava junto. Não existia nenhum tipo de divergência entre vocês? Não, não existia. Aí sim, quando começou a... que ele decidiu a ser candidato, que entregou a secretaria... Ele era secretário de quê? O sublime dele era secretário de saúde. Certo. Então ele tinha esse cargo? Tinha esse cargo. Era total administração dele. A saúde do município? A saúde do município. Então, a partir de quando ele entregou o cargo, aí que disse que ia ser candidato, nós tínhamos um relacionamento de ouro, falar, tal, conversar, muito pouco. Mas divergência política. Mas a amizade tinha acabado? Não, que isso. Nós nunca tratamos disso. Bem, porque também, Elcio, nós somos... Nossas famílias são entrelaçadas. Meu tio, João Marcolino, que me colocou na política, é casado com a irmã da Emílio. A ex-mulher da Emílio, a Maria Neta, a mãe dos filhos dele, é minha prima legítima. O meu pai e a irmã da mãe dela. Então, a gente tem esse laço de amizade familiar também. E, prefeito, como era a sua relação com o Francimar Pereira, vice-prefeito da cidade de São Julião, que está preso nesse momento, acusado de ser um mandante intelectual do assassinato do ex-vereador Emílio. Qual era a sua relação com ele? É normal, de conversar quase todos os dias. Afinal de contas, era meu vice. A gente tratava as questões administrativas, o que tinha que ser feito. A gente sempre combinava as coisas. Eu não sou de fazer as coisas só. Eu tenho meu povo, tenho a assessoria, tenho o vice. A gente sempre tratou dessa maneira. Vocês começavam sobre tudo? De tudo. A gente conversava sobre tudo. Como é que o senhor recebeu a notícia da morte dele? Olha, eu estava lá no sítio, eu vim para São Julião. Eu vim para São Julião, às 8h30 e quando eu entrei na prefeitura, um dos meus assessores, o Neto, me acompanhou. Tem um negócio para lhe dizer, tem um negócio para lhe dizer. E aí foi entrando, mas todo dia quando eu entro, tem sempre um negócio para dizer. Ou ele, ou outra pessoa, tem algo para dizer. E quando eu coloquei o computador lá na mesa, comecei a abrir, ele disse, o amigo está desaparecido. E eu falei, está desaparecido? Está, como assim? Tal, tal. Contou. E eu simplesmente peguei na minha parte de novo e fui para casa. Você chegou a ir no velório do Emílio? Não. Uma das coisas que eu senti muito, Eu acho que foi um dos piores dias da minha vida, foi você ter um amigo e não poder participar do Valório. O Emílio me ajudou muito. O Emílio me ajudou muito na campanha passada, no mandato passado. Foi a peça-chave para a gente chegar ao poder. A gente foi candidato contra todos os outros ex-prefeitos. O Emílio era o cabeça da nossa candidatura. Nunca aconteceria de eu fazer qualquer coisa com a Emílio. E se o senhor pudesse falar para ele alguma coisa, antes de ele morrer, da forma que morreu, executado friamente? Eu não sei o que eu dizia, o Emílio. Eu não sei. O senhor voltaria no tempo em algum momento, se pudesse? Para fazer alguma coisa ou deixar de fazer? E eu acho que a gente, se eu voltasse o tempo, eu não teria sido candidato, se eu soubesse que aconteceria uma barbaridade dessa. O senhor, pelo que demonstrou aqui, gostava muito do Emílio. E aí eu pergunto... O São Julião sabe disso. E eu pergunto ao senhor o seguinte... Os meus amigos aqui de Terezinha sabem disso. Nas últimas declarações do secretário de Segurança, Robert I. Os Magalhães, entre as suas declarações, que na cidade de São Juliano existia uma divisão de mandatos. Ou seja, o senhor assumia dois anos, depois de dois anos o senhor renunciava e o seu vice assumiria. O senhor confirma isso? Confirmo. Ó, Nelson, isso aí, desde o início de São Juliano, 1960, que existe essa questão política lá em São Juliano. Desde quando? 1960, da criação do município de São Juliano. Então lá, são dois prefeitos? O pai do Emílio tinha o mandato dividido. Quando morreu, eu estava no mandato e era o vice. É um dos exemplos que a gente... Na gestão passada, como aconteceu? Passada também... O senhor era vice? Eu era prefeito, o meu vice assumiu. Antes da minha, do doutor Carlos, o Francimar sumiu. Lá do Carlão, a Edilberta sumiu. Então, todas elas tinham essa cultura. E não só era no município de São Juliano, não. Eu acho. Em outras cidades ali, em circunvizinha, tem. Como tem aqui, por exemplo. Por que que um deputado saiu da Assembleia? Não é um acordo político? Não sei. É, eu acho que é. É um acordo político? O senhor tinha conhecimento de atentados que aconteciam em São Juliano por conta de política com tiros? Não. Não, nunca. O secretário Robert disse que houve, tem gente desaparecida. Não, não, não. Tem a questão do atentado na... Em novembro agora? Não. Em outubro, setembro, outubro, na campanha de um candidato que era do Emílio. Inclusive, é um cidadão que está preso também. O Lezin, ele foi alvejado por o Francisco da Chagas, lá em Piaus. E é um caso que a justiça está cuidando. Eu não me lembro dessas coisas. O senhor conhecia todos os seis, todos os cinco que estão presos? Os cinco que estão presos, eu conheço todos eles. O meu relacionamento maior com o Facimar e com o Joaquim. Os outros são um relacionamento de falar, não tem interação, não liga. Mas o senhor não conhecia, assim, não tinha um contato maior com eles? Não, não tinha. Como é que o senhor avalia as declarações do secretário Robert Rios hoje, inclusive, ontem no Bom Dia, onde ele relatou o seguinte, ela disse o seguinte, eu vou fazer de tudo para inocentar o prefeito, mas também a polícia trabalha da mesma forma para que se ele for culpado, ele acusar. Inclusive, diz, foi ventilado, ele disse agora, no dia de ontem à tarde, ainda para a frente, que os presos, um dos presos, teria dito, em depoimento, com a presença do Ministério Público, que o senhor tinha conhecimento de tudo o que aconteceu com o ex-vereador. Como é que o senhor analisa essas informações? Como é que você recebe essa notícia? Olha, é o que eu lhe disse hoje, Rios. A questão, hoje, eu assisti quase todas as informações que estou passando nos canais. Eu fiquei surpreso e uma das coisas que eu fiquei chocado, eu estava assistindo lá em casa, meus filhos chegando da escola e vendo aquilo ali, que quando terminou a reportagem, estava difícil com o pai ver os filhos daquele jeito. Então, eu acho que o Rob, ele tem a experiência de policial, de policial federal, de secretário, que ele já foi, ele tem que ter uma noção do que ele está dizendo. Eu tenho a minha e ele vai ter a dele, tem que ser provado, né? Eu acredito plenamente que vai vir a Tônia e eu vou vir aqui outra vez para dizer... O senhor não teme nada, né? Eu não temo, claro que eu não devo, eu não temo. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nenhum problema? Nenhum. O povo de São Julião pode confiar no senhor? Pode ficar tranquilo, meus amigos, meus eleitores, inclusive, em especial, minha família, meus filhos. O ex-vereador que foi assassinado, ele dizia ter provas e mais provas contra a sua gestão. Inclusive, teria ligado para o senhor, ligado para alguns assessores e teria dito, olha, eu vou denunciar, depois que romper, eu vou denunciar tudo que há, o que eu sei. O senhor recebeu essas ameaças? Não, não recebi ameaça, nem ele ligou nenhuma vez para mim falando disso. Ele entrou com ações contra a sua gestão? Entrou, ó, mas só para você ter uma ideia, Ielson. Entrou, eu acho que os nossos advogados, que vão dizer como é que foi feito, foi feito... Que ações eram essas, prefeito? Eram ações mais relacionadas, se fosse questão de improbidade administrativa. Questão eleitoral, não tinha, não tinha, não tinha nada contundente. O senhor conhece o assessor do vice-prefeito? É o Joaquim, no caso. É o Joaquim? Conheço. Tem uma boa relação com ele? Conheço a minha amiga. Seu amigo. O senhor acredita que eles tenham feito isso? Olha, Ielson, eu acho que a justiça e a polícia, quem tem que nos provar, que eles fizeram. Eu estou aqui porque meu nome foi citado e eu não quero dizer. Mesmo porque o pessoal do Emito são todos meus amigos, o pessoal também do Francisco Março são meus amigos. Eu estou... A situação minha é difícil. O senhor tinha conhecimento das ações de agiotagem que existiam na região? Não. Não. Nada? Nada. Ameaças de homicídios? Não, não, não. Tem muita coisa, Ielson, mas... Tem gente, tem alguém querendo usar disso para se promover? Eu acho que tem. Nós podemos citar, por exemplo, todo dia que tem um canal de televisão terminando a reportagem, todo dia se fala que vai caçar o prefeito, que vai ter uma nova eleição em São Julião. Então, isso é alguém que tem interesse que está falando nisso. O senhor teve alguma reunião, se reuniu alguma vez com o vice-prefeito e o Joaquim de Gabriel para falar especificamente do ex-vereador, Emílio? Nunca. Olha, nós nunca tivemos uma reunião, como se fala, a polícia me perguntou, o delegado... Lusqueque? Lusqueque me perguntou, eu fiz dois depoimentos. Fiz um depoimento com o doutor Menandre, o Lusqueque e outros, só com o Lusqueque e outras pessoas da polícia. E ele me perguntou sobre essa reunião que houve em novembro. Isso. Então, olha, eu nem sei, nem vi e a primeira vez que eu ouvi falar foi quando o delegado me perguntou. Então, assim, uma coisa que me assusta um pouco nesses acontecidos é que essa reunião é a base da investigação. Eu acho que se tivesse que acontecer alguma coisa, eu seria informado. O senhor nunca foi informado sobre um possível assassinato? Nunca fui informado. O senhor não tem conhecimento de forma nenhuma? Nenhum. Nenhum. Se o senhor tivesse conhecimento, o senhor compactaria com isso? Claro que não. Eu ainda não... Então o senhor não soube de nada? Não soube de nada. Vamos supor, estou falando em hipóteses, né? Que amanhã a polícia civil consiga colocar o senhor de alguma forma nesse contexto do crime. O senhor é categórico em dizer que não é a menor possibilidade disso? Não existe. Não existe a menor possibilidade. Eu sou tranquilo nisso aí. Não. Essa questão de participação do ZNSC nesse crime não tem. O senhor tinha conhecimento dos 15 mil reais que foi pago? Não, eu sou dois. Sou de hoje também? Eu sou de hoje. O senhor está achando alguma coisa estranha nessa investigação? Eu estou tendo algumas surpresas. Sério? Quais? Não sei. Eu acho que eu vou dizer à polícia. Mas diga uma. Eu não achava que o Joaquim estaria envolvido. Quem é o Joaquim, para quem está em casa? O Joaquim do Gabriel. Eu não achava que ele estaria envolvido. Nem eu posso dar. Então, sempre teve essa questão da desconfiança do Fassimar, mas teve a minha também. Todo mundo falava. Ou tinha sido o senhor, ou tinha sido o Fassimar. Mas questão de pessoal da família, aqueles eleitores mais fortes. Lá em São Julião está tipo como se fosse a eleição. Então, o senhor afirma categoricamente que não tem nada, nenhuma participação e não sabia de nada da execução do ex-areando. Sem nenhuma dúvida, eu quero aqui dizer que a minha família, o povo de São Julião, o povo do Piauí, que eu, José Nessi, não tenho nada a ver com a morte do Amílio Reito da Rocha. Como é que está a família? Arrasada. Olha, o que eu queria deixar aqui é a questão da minha menina, da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos. é que fiquem tranquilos que a gente foi criado. Meu pai morreu há nove anos, né? Foi criado só por Dona Nessi. E ela nos ensinou o caminho certo. Só eu que não sou formado. Porque desde de novo, que mexe com o Felipe. Então, eu acho que foi meu erro. Ela sempre dizia isso. É isso. E eu sou o Zanessi de sempre. Não mudou? Não mudou. Tá aí, essas são as declarações. E assim, eu quero muito, e quero, sinceramente, quero acreditar muito no que o senhor está falando. Eu quero vir aqui, e eu acho, quando esse cartão... É como a polícia falou. Faz o máximo para inocentar e o máximo para acusar, dependendo das provas que forem elaboradas. Mas o que o senhor me falou agora, que não deve nada, que não tem nada, e que vai ficar à disposição. Com certeza. A gente vai aguardar. Com todos os dias, é só ligar que eu vou estar à disposição da... E agradeço a confiança de ter vindo conversar com a gente aqui, tá bom? Eu que agradeço. Bom, estas foram as declarações do prefeito de São Juliano. A gente volta para o estúdio.